A vida me ensinou a caminhar, saber cair depois se levantar Se babar é com eles, se fechar é com nós Quem falava pelos pretos hoje sabe que a gente tem voz Bate o tambor, bate forte, faz barulho Querer ficar com tudo é olho grande no bagulho Eu repudio a inveja, por isso eu bando só Mas eu não bando junto com comédia Largo o prego que o carneiro quer descer Bota ele pra correr, joga ele aqui na CDD Comunidade, minha verdade, meu terreno Querer cantar de galo na minha casa vai ficar pequeno Vai vendo, para de vacilação Veneno, tá na sua direção Deixa o moleque cantar, deixa o moleque sonhar Não é tudo que o seu dinheiro pode comprar A gente fica com nada da riqueza gerada Sofrerá ambas consequências da miséria criada Alguém tem pista do jovem terrorista Que faz show em Salvador e na Baixada Santista Ouça a voz do rapiador impulsionado Por quilombo dos palmares que trago na cor Tranquilidade, na coletividade De quem sabe respeitar a realidade de cada cidade Na humildade concebido pelo céu Palavras que cortam de um marginal menestrel A vida me ensinou a caminhar Saber cair e depois se levantar O tempo não espera Não há espaço pra chorar Andei no escuro e agora vou brilhar Sobreviver é necessário Também quero ser feliz Permaneço no combate Meu resgate é a minha fé Minha luta causa medo E alegria Tô na fita, venho que vier Não vou amarelar Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Meu resgate é a minha fé 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 Meu resgate é a minha fé